Bom dia a todos, meu nome é Tomoko, eu sou professora do Instituto de Letras e dou aula de língua japonesa, faço parte do setor de japonês, portanto. E também coordeno o Memorial de Imigração e Cultura Japonesa, aqui da URGS, e hoje vamos apresentar a comida na literatura japonesa. Então vamos lá. A comida na literatura japonesa. Essa apresentação vai ser dividida em três partes. Primeiro, alimento e a comida, diferenças e semelhanças, e depois arroz e a cultura japonesa, e depois a literatura propriamente dita e a ligação com a imigração japonesa no Brasil. Então, o alimento. Quando nós comemos nossos alimentos, temos que ter consciência que uma é para nós comermos, para ter energia no corpo. E outra comida, também tem uma simbologia social. Comemos algo diferente do dia a dia, nas festas, encontro com pessoas, amigos, e eventos como o ano novo. É uma comida, é aquilo que se come numa confertenização, encontro de pessoas. O sushi que nós geralmente comemos aqui no Brasil, de forma normal, do dia a dia, vamos dizer, no Japão se come, mas em ocasiões com esses especiais, como a visita de um amigo especial, um parente, ou algum evento que queira comemorar alguma coisa. E também temos que pensar um pouco no arroz, arroz dentro da cultura japonesa. No Japão, arroz muda de nome, como no Brasil, que as terneiros se tornam vacas, touros, bois, e assim por diante. Então, o arroz, enquanto verde, é chamado de iné, e depois de grão, passa a ser o komé, ou o komé, e quando já está cozido, transforma-se em gohan. Todos esses nomes significam arroz. Que coisa interessante, não é mesmo? Então, vamos ver em relação à literatura. Essa literatura, vamos dividir em duas partes. Lenda de Bolinho de Arroz Rolante, que é uma lenda japonesa, e fala do arroz de dois tipos, arroz do dia a dia e arroz numa festividade. E a segunda parte, a café paulista, bebida também faz parte do alimento e comida, e a literatura e a imigração japonesa no Brasil. Então, vamos ver esses dois assuntos, e deve ser muito interessante para todos nós. Então, vamos contar, então, a lenda do Bolinho de Arroz Rolante, O Musubi Kororin. É uma das lendas bem conhecidas no Japão, principalmente entre as crianças. Então, era uma vez, vivia no sopê da montanha, um casal de velhinhos. E a velhinha fazia bolinho de arroz para ele comer no almoço. Uma espécie de marmita. E o velhinho comia todos os dias, no horário do almoço, depois de cortar muitas lenhas. E esse dia também, depois de muito trabalho, ao meio-dia ele abriu o pacote de bolinho de arroz. E, cororim, cororim, esse bolinho de arroz escapou da mão do vovô e foi rolando morro abaixo. Tristeza e espanto do vovô. E esse bolinho rolando acabou caindo dentro de um buraco. E o vovô não conseguiu salvar os bolinhos para comer no almoço. E, para o seu espanto, ouviu-se do fundo do buraco o musubi cororim su tom tom. O musubi cororim su tom tom. Uma música muito agradável e engraçada. E o vovô ficou muito feliz, alegre em ouvir essa música e esse canto. E ele foi dançando em volta do buraco, tão engraçado que era. E acabou caindo dentro desse buraco. E junto com a música, o musubi cororim su tom tom. Aí o velhinho cororim su tom tom. Ela foi caindo. E quando caiu dentro do buraco, ele viu uma comunidade de ratinhos, os camundongos, fazendo um pirão com arroz mochi. Arroz mochi é um arroz especial que se come nos eventos especiais no Japão. E eles estavam fazendo, socando esse arroz, cantando. O musubi cororim su tom tom. Velhinho cororim su tom tom. O velhinho ficou muito alegre com aquela música toda. E ele foi muito bem recebido pelos ratinhos. E até ofereceu um banquete para esse velhinho. Afinal de contas, o velhinho tinha proporcionado para eles os bolinhos de arroz. Aquele almoço que havia rolado lá de cima do morro e que tinha caído dentro do buraco. Os ratinhos simpatizaram muito com esse vovô. Muito alegre e sorridente. E aí, chegou a hora de voltar para casa. Afinal de contas, a vovó estava esperando. Os ratinhos trouxeram dois pacotes de lembrancinho. Um pacote grande, enorme, e outro pacotinho menor. O vovô pensou. Pacote grande é muito pesado. Eu vou levar esse pacotinho menor porque eu tenho dor nas costas. E o pacotinho menor deve fazer bem para eu poder carregar até a minha casa. E a vovó estava esperando. E assim, chegou em casa. Encontrou com a vovó. E contou que tinha caído dentro de um buraco. Junto com um bolinho de arroz. E que ouviu uma música muito alegre. E cantou, dançou, comeu. Junto com os ratinhos que o receberam. E na volta, trouxe este pacotinho de lembrancinho. E quando abriu esse pacotinho, a surpresa dos dois é que tinha muitas moedas de ouro. Enquanto o vovô estava contando para a vovó, o vizinho malvado estava escutando toda essa história. Ele pensou. Ah, eu também vou querer muito dinheiro. Moedas de ouro é muito bom para mim. Eu vou querer essas moedas. Eu vou fazer a mesma coisa. Ele resolveu cair dentro do buraco, pensando em ganhar muito dinheiro. Muitas moedas de ouro, com pacote grande e pacote pequeno. E, chegando dentro do buraco, encontrou os ratinhos e disse, Tragam a lembrança, grandes e pequenos. E para ficar com dois pacotes, que ele era muito malvado e ganancioso, ele resolveu gritar, miau, miau, imitando os gatinhos. Até porque, até no Japão, os ratos têm medo de gato. Ele pensou que fazendo isso, todos os ratos iriam embora, deixando o pacote grande e pacote pequeno para levar para casa. Só que, quando ele gritou, tudo ficou na escuridão. Não se via mais nada. O vovô bateu cabeça aqui, cabeça ali. Não conseguiu mais encontrar nem pacote grande, nem pacote pequeno. E conseguiu, com muita dificuldade, sair do buraco e voltar para casa, todo sujo de terra. E, por sua vez, o casal de velhinhos bondosos, continuou amizade com os ratinhos. E, com as moedas de ouro que ganhou desses ratinhos, reformaram sua casa. E viveram muito felizes e com novos amigos ao seu redor. Então, é conto antigo do Japão, Nihon no Kashibanashi. Tem uma moral de história, né? Que sempre tem algo a ensinar para nós. E, neste caso, o recado é A ganância não compensa e a generosidade mútua é tudo. Então, essa é uma das características de contos antigos do Japão, que é contado de mãe para o filho, como lenda do Japão. A próxima parte é a literatura e a imigração japonesa no Brasil. Essa história de café paulista, como é que surgiu? O Uriu Mizuno, presidente da Companhia de Imigração Imperial, em 1908, ele recebe a doação de grãos de café por três anos no estado de São Paulo, com a promessa de abrir cafeterias no Japão. Os brasileiros pensaram em vender café, grande quantidade de café para o Japão, com essa apresentação de café no Japão, que naquela época ainda era muito raro. Os japoneses não conheciam café. E, doando café e abrindo cafeteria no Japão, conseguiriam que divulgasse café para a comunidade japonesa. E, assim, surge a cafeteria café paulista no Japão. Em 1912, na cidade de Yokohama, cidade ao lado de Tóquio, e, em 1913, esse ou seja, muda para o Tóquio. Café paulista passa a ser sociedade anônima, com muitos acionistas e abre sua sede, seu restaurante, cafeteria, no bairro Ginza, o mais moderno e chique do Japão. Esse café paulista existe até hoje em dia, no mesmo bairro Ginza, sede própria, com sua edificação, né? E, servindo aos visitantes, o café é de qualidade, vindo de vários lugares. E é interessante que eles usam símbolo que imita a símbolo de escudo brasileiro, café paulista, embaixo está escrito Japão. E essa cafeteria, que abriu em 1913, no centro de Tóquio, era muito frequentada pelos jovens intelectuais da época. Ele era moderno, muito modernoso na época, era muito chique, imitando a cafeteria chique de Paris, e era muito barato. Há 50 centos de iens, podia tomar uma taça de café, num ambiente muito requintado. Oba! Essa cafeteria é perfeita para nós reunirmos. Então, os jovens reuniam sempre para fazer suas discussões intelectuais, e trocaram as novas ideias mais modernas, tentando trazer novas visões para o Japão. E, no nosso caso, como vamos ver, intelectuais assinados de literatura, eu trouxe aqui hoje nome de alguns escritores que são muito famosos no mundo inteiro, alguns pouco conhecidos no Brasil, mas que construíam, vamos dizer, mundo literário japonês dos dias de hoje. Takitaro Minakami, romancista japonês e crítico-literário, Isamu Yoshi, poeta e dramaturgo, aliás, todos são japoneses, Kan Kikuchi, romancista, dramaturgo, jornalista e editor, Masao Kumi, também dramaturgo, romancista e poeta, Shusei Tokuda Keonkong foi romancista, Hakucho Masamune, crítico-literário, romancista e também dramaturgo. E a lista continua. Koji Uno, escritor de contos, Ryunosuke Akutangawa, escritor de contos, Mantaro Kubota, escritor, dramaturgo e poeta, Kazuo Hirotsu, romancista, crítico-literário e tradutor, Haruo Sato, romancista e poeta, Bunro Kuchishi, escritor e diretor do teatro, Bun Gakusa, um dos mais importantes do Japão, Masajiro Kojima, que é romancista, e mais outros escritores e as pessoas ligadas na área do mundo literário. Aí, entre outros, está aqui Ryunosuke Akutangawa, ou Akutangawa Ryunosuke, que, além de ser poeta, ele é muito conhecido como escritor de contos, que frequentava esse café paulista, e eu trouxe um conto para vocês apreciarem. E, aliás, a maioria desses escritores que eu citei agora tem, incluiu dentro da sua obra alguma menção sobre esse local, café paulista, seja no seu conto, romance, ou ensaios, há uma menção sobre esse café paulista, café brasileiro. Então, vamos conhecer esse tal obra, Akutangawa Ryunosuke, ou Ryunosuke Akutangawa, que frequentava o café paulista. Ele é conhecido como pai de contista, de contos mais modernos do Japão. A obra que nós vamos ver hoje, como não poderia deixar de ser, é sobre a comida, a canja de inhame, imogaiu. Algumas pessoas chamam de kara. Então, o título em japonês, é imogaiu, e a canja de inhame. A comida, esse prato, é a própria canja, feito de inhame. Ingredientes para esse prato que se usa é inhame, arroz e água. Uma canja. As personagens, principalmente, os principais personagens que aparecem são goi, e um samurai medroso de baixo calão, os colegas de goi. E fujibara no otoshishito, que é o senhor feudal. O período, dentro dessa narrativa, do conto, se passa no período reiã. Aproximadamente, ano 900, era comum. Ou 900 depois de Cristo, como as pessoas chamam. então, 850, 900, 900 e pouco, da era comum. Esse período, é o, o período que o conto, aponta. A história é assim. O goi era um samurai, muito medroso, ele era muito medroso, e as pessoas riam, de tudo que ele fazia. zoavam dele, faziam bullying. Até as crianças, zoavam dele. Ele nem podia xingar as crianças, porque as crianças nem davam bola para ele, e ficava rindo da, da sua cara. e ele tinha um desejo, comer a canja de inhame, até não querer mais. E não é só comer a canja de inhame, até não querer mais. É comer essa canja, num evento anual, que o senhor feudal, oferecia para seus súditos. É isso que ele queria fazer. Esse era sonho dele. E aí, o que que aconteceu? Tomando conhecimento desse segredo, o do goi, o senhor feudal, o fugivar anotoxista, pensou, vou encher esse goi, de canja, até ficar enjoado. Vê que ele também está fazendo, meio que um bullying, né? Aí eu ordeno, vais comer toda essa canja de inhame. manda colocar no pátio do palácio uma quantidade enorme de inhame e manda fazer uma grande quantidade de canja de inhame e chama o goi. Olha, eu fiz essa canja de inhame porque fiquei sabendo que você tem um desejo de comer bastante canja de inhame oferecido por mim. Aí ele olha aquele canja, aquele panelão gigante que está no pátio, todo mundo olhando para ele e aí ele fica assim, né? Nossa! Eu não quero mais comer. Meu sonho já era. Quer dizer, ele tinha um sonho de querer comer canja até dizer, chega no evento anual. Mas tanta canja na frente, tanta canja na frente, tanto inhame na frente, tanto inhame na frente, ele se apavorou. e aí pensa, meu sonho já era. Porque um ser humano vive com um certo sonho, né? A esperança. E aí, terminando com esse sonho e esperança, coitado, né? Então, o que aconteceu? Então, ele, o goi, ele tem uma fraqueza de espírito, né? Não é, ele não se põe diante dos outros. Ele tinha um desejo reprimido de querer comer essa canja. E recebia sempre a crueldade das pessoas com bullying. E aí, por fim, o golpe de misericórdia, o seu sonho, sua esperança foi desfeito. Porque quando aquele sonho já é realizado, se a pessoa não tem outro desejo, outro sonho maior, a pessoa acaba, né? Então, esse conto fala um pouco dessa crueldade que o ser humano tem em relação aos outros. Esse é o conto do Imolgaiu. Mas, então, por fim, já que falamos na imigração japonesa no Brasil, chegou a literatura de origem japonesa para cá, no Brasil, o Haikai. Mas, isso é outra história, vamos ver o Haikai numa outra ocasião, quando vocês visitarem novamente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. 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 Obrigada.